Fala aí galera, viemos aqui para mais uma aulinha de química, que delícia, mais uma aulinha. Vamos lá galera, sei que vocês já estavam morrendo de saudade de mim, muito tempo que vocês não me viam, então vim aqui para mais uma aulinha sobre tabela periódica. Nós aprendemos sobre a tabela periódica, vimos como ela é importante, como a tabela periódica é inteligente, ela me mostra tudo que eu preciso saber sobre os elementos químicos, os átomos, os elétrons, o número atômico, as suas propriedades. Nós vimos isso, que a tabela periódica é surreal de importante na vida de um químico, certo? E agora vamos ver o que ela tem a mais para contribuir sobre o que a gente já aprendeu sobre ela e ainda tem que contribuir a mais. A tabela periódica então e a distribuição eletrônica. Bom, vamos lá. A distribuição eletrônica, como nós vimos lá no comecinho do bimestre, a distribuição eletrônica foi Pauling, cientista, que bolou o diagrama de Pauling, que tem a sequência correta da distribuição eletrônica dos elétrons de um átomo. Então ele criou aquele diagrama bonito das setas, lembra um diagrama das setas bacana? E aí a partir daquele diagrama eu tinha uma sequência de distribuição. Então eu conseguia ver onde é que os elétrons estão em cada camada, em cada camada dentro do átomo, tá? Porque eu sigo aquela sequência para o número de elétrons que aquele meu átomo tem. Então a distribuição eletrônica me indica exatamente onde eu tenho cada elétron dentro do átomo. Se ele está na camada 5, na camada 6, na camada 4 e assim por diante. E a distribuição eletrônica, vocês vão ver que é uma matéria muito importante, né? Para quando a gente aprender ligação química. Quando a gente aprende ligação química, a distribuição eletrônica é muito importante. Bom, então vamos lá. Coloquei aqui para vocês, nesse quadro aqui, alguns exemplos de alguns elementos, o símbolo desse elemento, o número atômico desse elemento e as suas camadas e a distribuição eletrônica, tá gente? Então coloquei aqui para vocês exemplificarem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio, né? Que é o gás. O hidrogênio tem número atômico 1, a sua distribuição eletrônica é 1s1. Coloquei, por exemplo, vou pegar outra aqui, o carbono, ó. Carbono, número atômico 6, a sua distribuição eletrônica, ó, vou até lá. Pá, cheguei. 1s2, 2s2, 2p2, né? Coloquei um exemplo para vocês de como é que a gente para relembrar um pouco de como é que faz a distribuição eletrônica. Mas vamos ao que interessa, tá? O que que a tabela consegue me dar de distribuição eletrônica? Olha que lindeza. A tabela periódica maravilhosa. Vamos lá. A tabela periódica, ela me dá bonitinho a distribuição eletrônica dos elementos. Ela me dá um final da distribuição eletrônica dos elementos. Como assim? Você não faz a distribuição? Não tem aquele último número, que a gente diz que é o elétron de maior energia. Lembra que eu falava pra vocês? Gente, o último da distribuição é o elétron de maior energia. Então, a tabela periódica, ela me dá exatamente o finalzinho da distribuição. E aí o que que a gente aprende? Que aqui na família 1A, ó, porque a família 1A é essa aqui, todo mundo termina distribuição eletrônica em S1. Todo mundo termina a distribuição eletrônica em S1. E aí vai terminar em 1S1, quem é do primeiro período, vai terminar em 2S1, quem é do segundo período, 3S1, 4S1 e assim respectivamente até o sétimo período que termina em 7S1. Você pegar lá os elementos da família 1A, vocês vão ver que todos eles terminam a distribuição eletrônica em S1. E aí eles vão terminar em 1S1 ou 2S1, dependendo do período que esse átomo esteja na tabela periódica. Certo? Bom, vamos lá, vamos passar para o segundo, ó. Família 2A, a família 2A, todos os elementos terminam a distribuição eletrônica em S2. Todo mundo termina a distribuição eletrônica em S2, tá? Então, família 1A termina em S1, família 2A termina em S2. E aí a mesma coisa que na família 1A. Se ele está no segundo período, ele termina a distribuição eletrônica em 2S2. Se ele está, por exemplo, no quinto período, ele termina a distribuição eletrônica em 5S2 e assim por diante. Com isso, nós completamos o subnível S, né? Nós temos quatro subníveis de energia e todos eles estão representados na tabela periódica. Todos, olha que bonito, todos eles estão na tabela periódica. Então, completei o subnível S, que é o subnível que nos cabe no máximo mesmo 2 elétrons. Então, representei aqui, ó, S1 e S2, tá? Agora, vamos completar o subnível P? Sim, professora, vamos completar o subnível P. O subnível P está lá, ó, na continuação da tabela periódica. Olha o subnível P aqui, ó. Todo mundo aqui termina a distribuição em P. Vamos lá. Quem está na família 3A termina a distribuição em P1. Família 4A P2, 5A P3, 6A P4, 7A P5 e A8A em P6. Segue uma ordem. Igual a gente seguiu essa ordem aqui, ó, S1 e S2. Lá a gente também segue a ordem, ó. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. P6, P7. P6, né, gente? Para no P6, porque o subnível P só acaba em 6 elétrons. E P6. E aí é a mesma coisa que no subnível S. Se esse elemento, ele está, por exemplo, no terceiro período, ele termina, e na família 3A, a distribuição em 3P1. Se ele estiver no quinto período, ele termina a distribuição em 5P1. E assim por diante. Certo, galera? Então, aqui eu tenho a distribuição P da tabela periódica. Então, completei o subnível S, completei o subnível P. Bacana, estou completando todos os níveis, professora, da tabela periódica. Sim, estamos completando todos os níveis da tabela periódica. Certo? Agora, falta o nível D, que cabem no máximo 10 elétrons. Então, vou olhar aqui agora para a família B. Ó, família B. A primeira família aqui termina a distribuição em D1, depois D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, até chegar no D10. Então, é uma sequência linda. Olha, vai do D1 ao D10, tá vendo? Do D1 aqui até o D10. E aí, todos esses elementos terminam a distribuição em D. E aí, por exemplo, eu quero pegar esse elemento aqui, ó. Eu sei que ele vai terminar em D4, porque ele está na família 6B. Então, D1, D2, D3 e D4. Certo? Só que tem uma diferençazinha só. Aqui na família A, né, que eu falei para vocês? Opa, para o outro lado. Aqui na família A, ele terminava, por exemplo, em S1, né? E aí, se ele estivesse no primeiro período, 1S1. Se ele estivesse no segundo período, 2S1. Na família B, gente, é um pouquinho diferente. Vocês vão ver aqui, por exemplo, esse 4D1 aqui. Esse 4D1, ele, esse elemento, na verdade, ele está aqui, ó, no quinto período, certo? Só que ele terminou em 4D1. É isso mesmo, professora? É. A família dos metais de transição, eles têm esse diferencial, tá? O final da distribuição não obedece ao número de camadas, não obedece ao período exatamente que ele se encontra, igual a gente fez para o subnível S e para o subnível P, tá? No subnível S e no subnível P, o período que ele se encontra era um numerozinho que ia na frente do subnível. aqui não, é sempre um numero a menos. Então, se ele está no quarto período da tabela periódica, igual a gente viu aqui, ó, ele termina a distribuição em 3. Se ele está no quinto, ele termina a distribuição em 4. Se ele está no sexto, ele termina a distribuição no 5. Se ele está no sétimo, ele termina a distribuição no 6, tá? Então, é sempre um numero a menos, tá? Não é igualzinho a família A. A família B, como eu expliquei para vocês, os elementos de transição, tem, né? Essa coisa de ser o diferente, de ter esse diferencial e um desses diferenciais é exatamente esse daqui. Então, vamos lá! Completamos o subnível S. Completamos o subnível P. Completamos o subnível D. Está faltando qual subnível, gente? O subnível F. O subnível F é aquele subnível que cabe em 14 elétrons. Onde está o subnível S na tabela periódica? Ó, subnível F. O subnível F são os metais de transição interna. Como vocês podem ver, ó, vai do F1 lá até lá, o F14. E a gente completa a tabela periódica com todos os dois subníveis. Olha que máximo! Quando eu falo para vocês que a tabela periódica é demais, vocês não acreditam. Então, vamos lá! Subnível F, está vendo? Só que qual é o outro diferencial? A mesma coisa da família D, tá? O finalzinho da distribuição, o número, não indica o período. Na família D tem que ser sempre um número a menos. Na família F, a gente diz que são sempre dois números a menos. Então, se ele está aqui no sexto período, que eu sei que é a família dos metais de transição interna, estão aqui no sexto período, que é essa primeira linha aqui, eles não terminam em 6. 6 menos 2 vão terminar sempre em 4. Do 4F1 ao 4F14. A mesma coisa para esses elementos aqui de baixo. Eles não vão terminar no 7, que é exatamente o período que eles terminam. Então, eles terminam em 2 acima. Então, eles terminam no 5. Para facilitar um pouco o entendimento de vocês, eu coloquei aqui como é que a gente representa, está vendo? Eu coloquei, ó, todo mundo aqui termina em S1. Aí a gente representa Ns1. O que é o Ns1 especificamente? O N é o período em que aquele átomo se encontra, aquele elemento se encontra. Então, se ele se encontra no quinto período, ele vai terminar em N, que é igual a 5. Então, 5S1. Isso funciona para toda a distribuição durante a tabela periódica. Você vai substituir esse Nzinho tendo o período em que o elemento se encontra, tá? E aí eu tenho aqui a ordem dos subníveis na tabela periódica. Fechou, galera? Bom, vamos aqui rapidinho para o final da nossa aula. Bom, o que que acontece? A tabela periódica também pode abreviar a distribuição eletrônica. Professora, como assim eu posso abreviar a distribuição eletrônica através da tabela periódica? Sim. Por quê? A tabela periódica não é uma sequência de elementos em ordem crescente de número atômico, que representam exatamente os elétrons. Então, eu posso usar um elemento para representar aquela primeira parte da distribuição, como eu fiz para vocês aqui. Olha o carbono. A distribuição dele é 1s², 2s², 2p². Só que eu sei que o gás velho é 1s². Então, eu posso representar a distribuição eletrônica do carbono como? Eu coloco assim, gás velho, que a distribuição é 1s², e repito o que falta para a distribuição do carbono. A gente só faz isso, gente, para os gases nobres. Então, a gente só usa os gases nobres como começo de distribuição. Então, por exemplo, aqui no silício, está vendo? O merotono 14, eu sei que o 1s², 2s² e o 2p⁶ é a distribuição do neônio. Para eu não precisar escrever tudo, como é que eu representei? Eu aqui, representei neônio e eu coloquei o final da distribuição eletrônica, 3s², 3p², que é o final aqui da distribuição do silício. Então, a gente só pode usar os gases nobres para representar um pedacinho da distribuição do meu elemento. A regra é que só os gases nobres que entram nesse pedacinho. Certo? Bom, galera, então, hoje é só isso. Aulinha bem rápida. Já estamos terminando a tabela periódica, mas ainda não terminamos. Falta uma aulinha só. Então, por hoje é só. A gente se vê na aula online. Não faltem a aula online para tirar todas as dúvidas. Tá bom, meus amores? Então, beijo! Tchau!